Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Historiando. É um prazer falar novamente com vocês, espero que vocês estejam bem dentro da possibilidade dessa realidade tão cruel que a gente tem vivido. E hoje eu vou tentar introduzir um tema novo aqui no canal, né? Vamos falar sobre o que é a Primavera Árabe. Estou pensando nisso porque a gente fala muito sobre o Brasil, muito sobre a América Latina, até mesmo a Europa, história geral, mas a gente não tem nenhum vídeo mais específico sobre o Oriente Médio, eu pensei em introduzir esse tema. E nada melhor do que a gente começar falando sobre a Primavera Árabe. O que foi esse movimento, né? Bom, a Primavera Árabe é um conjunto de revoltas que acontece durante ali 2011, 2012 e que tem início na Tunísia, mas vai abranger aquilo que é chamado de o Grande Oriente Médio, né? Portanto, o Oriente Médio que a gente já conhece ali na região da Síria, Israel, Líbano, né? A Península Arábica, mas também vai até o Norte da África, que é de predominância árabe. Portanto, Tunísia, Líbia, Egito. A Primavera Árabe começa na Tunísia. Eu estou com uma colinha hoje, vocês vão ver, porque eu não estou tão familiarizado, às vezes, com os nomes. E é o seguinte, um estudante chamado Mohamed Bouazizi, ele ateia fogo durante os protestos no seu próprio corpo. Portanto, ele comete um ato extremo, né, que viraliza um protesto contra o presidente que era o Zini, é o Abdini Ben Ali, e toda a sua forma ditatorial de governo. Quando ele ateia fogo no próprio corpo durante os protestos, isso se espalha, viraliza, e vem um evento importante, que é o uso da internet na organização de revoltas, de protestos. Então, uma primeira coisa a ser destacada aqui é o seguinte, a internet tem fator, é um fator central para a gente compreender a Primavera Árabe. Talvez, um dos primeiros eventos grandes, né, globais, que a internet tem esse papel central. E é claro, né, isso não vai parar na Tunísia. A gente tem outros exemplos, como no Egito, quando o Hosni Mubarak, ele é deposto, entrando no seu lugar o Mohamed Morsi. E depois o Morsi também é deposto, dando lugar ao Abdul Fattah, ao Sisi. Por que que o Mohamed Morsi é deposto, né? Ele prometia uma maior abertura, mas o fato é, depois que ele chega ao poder, começa a tomar diversas medidas ditatoriais, inclusive a elaboração de uma constituição baseada nos preceitos do Islã. Então, o Egito também é um grande exemplo para a gente, desses principais países da Primavera Árabe. E talvez o mais famoso que vocês já tenham ouvido falar, seja na Líbia, o então chefe Muammar al-Gaddafi, que estava no poder desde 1969. O Gaddafi, ele era uma mistura, né, de progresso social e autoritarismo. O Gaddafi é representante de uma mistura ideológica, conceitual, porque ele absorveu alguns conceitos socialistas, isso em um país de maioria árabe. É uma mistura muito complicada e complexa da gente entender. O fato é que o Gaddafi, ele toma medidas muito duras, muito autoritárias, porém ele faz um progresso na Líbia nunca visto antes. E depois que ele é morto, né, num processo extremamente violento, isso sendo filmado, inclusive, as pessoas que conseguem capturá-lo e matá-lo, fazem vídeos em cima do seu corpo, depois que ele sai do poder, a Líbia tem um decaimento muito grande. Então é um exemplo muito complexo do que envolve a Primavera Árabe. E, por exemplo, depois dessas principais revoltas, revoluções, guerras civis, a Rússia toma muito mais partido em alguns locais, por exemplo, na Síria. Porque ela pensa, ora, se depuseram o Gaddafi para fazer isso, um processo extremamente violento, truculento, eu preciso começar também a intervir, porque isso está muito perto de acontecer na Síria. Então, é nesse momento que o Bachar Al-Assad começa a ter um maior apoio do governo russo. E lembrando, né, o Oriente Médio, ou aqui o Grande Oriente Médio, ele é um foco de tensões, tanto étnicas, quanto religiosas, quanto de disputas econômicas. As potências orientais, assim como as potências ocidentais, representadas principalmente pelos Estados Unidos, intervêm ali num verdadeiro jogo de xadrez. pensando em extrações, tanto minerais, extrações de petróleo, porque ali é um ponto central para a economia mundial. Vídeo agora o que acabou de acontecer, um navio que entalou no canal de Suez, e está causando todo um transtorno ali na região, isso tem impactos econômicos também. O canal de Suez corta, né, na verdade o Egito, ali uma penínsulazinha do Egito, e é uma das principais vias de acesso entre Mediterrâneo, Oriente Médio, Mar Vermelho. Então assim, a minha ideia aqui é ser muito introdutório, né, mas é apresentar para vocês uma primeira visão disso, para que a gente possa, aos poucos, ir aprofundando alguns termos relacionados ao Oriente Médio. Tudo bem? Obrigado a todos que ficaram até aqui, é sempre um prazer estar com vocês. Até uma próxima. Abraços. E aí Obrigado.